A oportunidade que tivemos, tivemos a presença aqui do Fernando Campos, superintendente da CINFRA, para explicar para os produtores o que hoje tem no estado para atender essa demanda, que é a zona rural. Então o município, nós já fazemos esse trabalho, mas claro que com o apoio, sempre com a ajuda e talvez com essa tão sonhada associação, possa trazer muito mais recursos para o nosso município e consequentemente isso vai estar atendendo a todos os produtores, todos os pecuaristas, enfim, todos os agricultores da região. Boa secretária, foi discutida aqui na reunião situações de pontes para atender o produtor. O que a senhora pode passar para a gente, para a população, de como estão esses projetos aqui em Alto Gato? Então, a demanda que nós temos são quatro pontes, são as mais urgentes, e aí nós explicamos, mostramos aqui como está, as duas que estão já na CINFRA protocolada, que são o MT, o que são o MT, obrigação do governo do estado, e nós já garantiram essas pontes para nós, mas tem essa parte burocrática, que é a formalização do convênio e do projeto, enfim. E nós temos o MAG, que também é a demanda que é mais urgente, então a gente está finalizando esse projeto para a gente também estar executando ela. Bom, e a gente percebe também essa ligação que a secretária de Infraestrutura e Obras tem com o sindicato, esse contato direto com o produtor, que ajuda também a administração. É, esse é o objetivo, né? Quando eu assumi a secretaria lá em janeiro, fiz essa reunião com o presidente do sindicato, o Sr. José Milton, para que ele fosse a ponte entre a secretaria e as propriedades. Por quê? Porque daí cada um, né, já tem um sindicato, nada impede também que eles vão até a secretaria, a gente também está à disposição. Mas eu solicitei que o sindicato fosse a ponte das demandas, né, de cada região, e também quando estivéssemos realizando o serviço, que os próprios agricultores ali, que eles acompanhem o serviço, né, sejam os fiscais efetivamente, e para que fique um serviço bom que vá atender eles, e que a gente sabe que a demanda rural do nosso município é grande, então a gente não consegue estar atendendo todos ao mesmo tempo, então para que isso, quando estiver, de fazer o serviço ficar bem feito, para que a gente possa, né, que esse serviço dure e possa estar atendendo a todos. E até porque é o produtor, a produção aqui do nosso município é um dos principais objetivos da administração, é estar lado a lado com o produtor. Com certeza, né, hoje a nossa região é a região agrícola, então a gente sabe que dependemos deles aí, né, tanto o serviço, né, a gente sabe que hoje a mão de obra aqui é grande, e nós precisamos estar sempre parceiros aí com todos os agricultores, né, que a gente possa estar aí junto com eles trabalhando para o melhor, porque consequentemente isso vai acarretar todo o comércio, né, então gira toda essa renda aqui no nosso município.